Quando Lágrimas dos Olhos Já calma, já não sabe o que fazer Só Deus pode dizer Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho Não desista desta tua caminhada Muito em breve vai chegar o fim da estrada Coragem, meu filho, estou contigo Sei que é muito difícil o que estás a passar Chega a pensar que não suporta mais a luta E então ouvi uma voz Tomeiga a dizer Espera só mais um pouquinho Filho, não estás nozinho, estou contigo Coragem, meu filho Não desista desta tua caminhada Muito em breve vai chegar o fim da estrada Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho, estou contigo Coragem, meu filho, estou contigo Bom dia, bom dia Pai, nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Nos prostramos aos Teus pés Pai, nosso que estás nos céus Te oferecemos as nossas vidas Te exaltamos em louvor Pai, nosso que estás nos céus Te entronizamos Venha dominar o nosso ser em glória Te exaltamos em louvor Para Te adorar Nossa vida, nosso ser Venha dominar, ó Pai de amor Pai, nosso que estás nos céus Te entronizamos Te entronizamos Para sempre, ó Pai de amor Venha, ó Pai de amor Venha nos encher do Teu poder Venha nos unir O Seu amor Venha dominar o nosso ser em glória Venha nos encher do Teu poder Venha nos unir no Teu amor Venha dominar o nosso ser em glória Te exaltamos Te exaltamos em glória Te exaltamos em louvor Para Te adorar Nossa vida, nosso ser Venha nos encher do Teu poder Venha dominar, ó Pai de amor Venha dominar, ó Pai de amor O dia eu não sei Nem a hora que Ele vem Quando a igreja for chamada Para a glória for levada Lá no céu eu estarei Sei que às vezes a gente chora Quando a cruz fica pesada Cada passo que nós damos Fica marcas na estrada O momento está chegando Jesus Cristo está voltando E para o céu eu vou voar O céu vai se abrir A igreja subir A cantando A prova passou E a luta afindou Vai voando Vai voando Vai voando Vai voando Sei que às vezes a gente chora Quando a cruz fica pesada Quando a cruz fica pesada Cada passo que nós damos Fica marcas na estrada O momento está chegando Jesus Cristo está voltando E para o céu eu vou voar O céu vai se abrir O céu vai se abrir A igreja subir A cantando A clama passou E a luta afindou Vai voando 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 Mas o céu vai se abrir A igreja subir A cantando Vai voando A prova passou E a luta afindou Vai voando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele do seu lado sempre vai estar Faça o que passar, venha o que vier Ele do seu lado sempre vai estar Faça o que passar, venha o que vier Ele do seu lado sempre vai estar Faça o que passar, venha o que vier Ele do seu lado sempre vai estar Faça o que passar, venha o que vier Ele do seu lado sempre vai estar Qual é o problema Que está ferindo o coração Qual é o motivo pra você dizer Não tem solução Qual é a prova Que você está passando Talvez esteja chorando Sem saber o que fazer Não tenha medo Hoje Deus está aqui Conta pra Ele O que passa em teu viver Conta pra Ele Põe tua vida nessa hora Põe nas mãos de Deus E tome posse da vitória Põe nas mãos, nas mãos de Deus Que Ele pode resolver Põe nas mãos, nas mãos de Deus Que Ele pode isso fazer Ele é Deus de milagre Ele é Deus de poder Ele é Deus de glória Contemple os teus anjos Trazendo bênçãos pra você agora Ele faz maravilha Ele é Deus de fogo Ele é Deus de guerra Esse Deus é Deus Igual a Ele Outro Deus não há Não há, não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Não tenha medo Hoje Deus está aqui Conta pra Ele O que passa em teu viver Conta pra Ele tua vida nessa hora Foi nas mãos de Deus de nome e posse da vitória Foi nas mãos, nas mãos de Deus que Ele pode resolver Foi nas mãos, nas mãos de Deus que Ele pode isso fazer Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de glória Contempo e os seus anjos trazendo bênçãos pra você agora Ele faz maravilha, Ele é Deus de fogo, Ele é Deus de guerra Esse Deus é Deus igual a Ele, outro Deus não há Não há, não há, não há, não há Igual a Ele não há, não há, não há, não há Igual a Ele não há, não há, não há, não há Igual a Ele não há, não há, não há, não há Igual a Ele não há Igual a Ele não há, não há, não há Já disseram pra você que não tem mais jeito Que tua vida está errada e não tem conserto E teus sonhos são apenas ilusão Cada dia que se passa é um pesadelo Ninguém lhe estende as mãos Já disseram pra você que não, não tem solução Que a esperança acabou e não tem pra onde ir Já disseram pra você que tudo terminou e o fim chegou Mas eu digo agora A esperança existe e ela não morreu Cristo é esperança pra você A esperança ainda não acabou Jesus Cristo tem o que você precisa A esperança ainda não morreu Jesus Cristo tem o que você deseja Vem viver seu amor Conte a ele sua dor Conte a ele a dor Só disseram pra você que não, não tem solução Que a esperança acabou e não tem pra onde ir Já disseram pra você que tudo terminou e o fim chegou Mas eu digo agora A esperança existe e ela não morreu Cristo é esperança pra você A esperança ainda não acabou Jesus Cristo tem o que você precisa A esperança ainda não morreu Jesus Cristo tem o que você deseja Vem viver seu amor Vem viver seu amor Cuja a ele sua dor Cuja a ele a dor Vem viver seu amor Cuja a ele a dor Cuja a ele a dor Cuja a ele a dor Vem viver seu amor Cuja a ele a dor Em Belém nasceu um homem Predestinado a ser Predestinado a ser Seu berço era manjedoura Pois muito humilde ele se fez Ele cresceu e se fez homem Pregou amor Pregou amor Sua vida Sua vida Sua vida ele entregou Sua vida ele entregou Sua vida ele entregou Morreu crucificado Seu corpo ensanguentado E hoje eu canto Ele é o meu rei 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 Ele é Jesus Ele é o meu rei Ele é Jesus Ele é o meu rei Ele é o meu rei Morreu crucificado, seu corpo sanguentado E hoje eu canto, ele é o meu rei E hoje eu canto, ele é meu rei Eu canto, ele é meu rei Eu creio num Deus que não perde batalha Um Deus que não erra, um Deus que não falha Quando ele chega e resolve operar Não há força no mundo que passa a parar Quem te precisa de uma solução Ele já chega e estende as mãos Ele que livra o que te dá por malha Faz o que quer, ele é assunto, ele esvalha Ele é maravilhoso, ele é Deus campeão Faz o que ninguém poderia fazer Faz o gosto andar, ele faz segura Faz o mundo falar pra mostrar seu poder Faz pequeno subir, faz o grande descer E aquele que não tinha, ele logo faz ser Ele é Deus que milagres faz acontecer Esse Deus é demais Ele fez, ele faz Ele faz cessar o vento e acalma as ondas no mar Esse Deus é demais Ele fez, ele faz Não há ninguém que segure quando ele quer operar Ele faz chover, mas quando quer, manda parar Ele manda fogo pra consumir o hogar Ele faz o tanque de Bethesda agitar E no toque dessas águas faz o doente curar Ele faz chover, mas quando quer, manda parar Ele manda fogo pra consumir o hogar Ele faz o tanque de Bethesda agitar E no toque dessas águas faz o doente curar De frente precisa de uma solução Ele já chega e estende as mãos Ele que livra o cliente da formária Faz o que quer, ele ajuda, ele espalha Ele é maravilhoso, ele é Deus campeão Faz o que ninguém poderia fazer Faz o coxo andar, ele faz segura Faz o mundo falar pra mostrar seu poder Faz pequeno subir, faz o grande descer E aquele que não tinha, ele logo vai ser Ele é Deus que milagres faz acontecer Esse Deus é demais Ele fez, ele faz Ele faz cessar o vento e acalma as ondas do mar Esse Deus é demais Ele fez, ele faz Não há ninguém que segure quando ele quer operar Ele faz chover, mas quando quer, manda parar Ele manda fogo pra consumir o altar Ele faz o tanque de Bethesda agitar E no toque dessas águas faz o doente curar Ele faz chover, mas quando quer, manda parar Ele manda fogo pra consumir o altar Ele faz o tanque de Bethesda agitar E no toque dessas águas faz o doente curar Ele faz o dano Sobre as ruas de Jerusalém Lá vai um homem Entre vias segue andando No caminho de dor Lá no alto ouça o sol Quem será esse homem que vejo O que foi que ele fez Pra merecer tanta dor Em seus olhos eu vejo o amor Foi pregado em uma cruz Ao seu lado dois ladrões Em sua fronte uma coroa de espinhos Em seu peito uma lança transpassou Uma angústia a outro alguém Ele clamou Vejo o sangue derramado O seu corpo ali pregado Quem será? Ah, eu não pude imaginar Que esse alguém Que de braços abertos Está pegado numa cruz Era o meu salvador Ah, foi meu pecado Que levou ele a morrer Mas dessa forma Foi que eu pude compreender O motivo E a razão Deixe sofrer O que foi que ele fez Pra merecer tanta dor Em seus olhos eu vejo o amor Foi pregado em uma cruz Ao seu lado dois ladrões Em sua fronte uma coroa de espinhos Em seu peito uma lança transpassou Na angústia a outro alguém Ele clamou Vejo o sangue derramado O seu corpo ali pregado Quem será? Ah, eu não pude imaginar Que esse alguém Que de braços abertos Está pegado numa cruz Era o meu salvador Era o meu salvador Ah, foi meu pecado Que levou ele a morrer Mas dessa forma Mas dessa forma Foi que eu pude compreender O motivo E a razão Deixe sofrer Deixe sofrer